Nesse momento de reflexão, quero estar falando a respeito da passagem de ano que logo mais do dia 31 deste mês de dezembro estaremos fechando a contagem regressiva de 365 dias e algumas horas. Porém, cabe a nós estarmos refletindo que isso podemos denominar que é uma página do nosso livro chamado Vida. E eu quero convidá-los que meditem, reflitam em tudo quanto realizaram, fizeram de bom e até mesmo de ruim para que no próximo ano o que for de ruim não se repita e o que for de bom que melhore cada vez mais. Para isto, eu convido que busquem na Santa Vorrosa o Consolador da Promessa de Jesus e no Santo Pastor o Profeta Santo Irmão Aldo, também da Promessa de Jesus que eles estão hábitos para nos ajudar, nos inspirar, nos orientar.